De acordo com meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, o fenômeno será provocado pela formação de um centro de baixa pressão atmosférica. Na meteorologia existem vários tipos diferentes de sistemas que atuam e de diferentes escalas, ou seja, de diferentes tamanhos. Então, alguns sistemas, por exemplo, provocam chuva em praticamente todo o sul do Brasil, como, por exemplo, uma frente fria, e outros provocam chuva apenas em alguma cidade, como é uma área de instabilidade bem típica de verão. Esse ciclone extra-tropical é classificado como um sistema de grande escala, ou seja, um sistema de escala sinótica e que normalmente atua numa área superior de abrangência de 2 mil quilômetros. Então, é um sistema bastante grande e que costumeiramente muda o tempo em vários setores, por exemplo, vários estados aqui do sul do Brasil, ou até mesmo em mais de uma região do próprio país. Samuel explica. Ontem foram registrados ventos de 40 a 55 quilômetros hora em média, também rajadas de até 90 quilômetros. Um ciclone extra-tropical foi classificado como um sistema de grande escala. Esse ciclone extra-tropical, ele mudou o tempo, provocou chuva forte, vento forte em Santa Catarina, aqui no estado do Paraná, também em parte do estado de São Paulo. Dentro desse sistema de grande escala, é comum nós termos a formação de algumas áreas de instabilidade, algumas linhas de instabilidade, que costumam provocar uma situação de vento mais forte, chuva mais forte, mas de forma um pouco mais pontual. Então, da mesma forma, por exemplo, quando avança uma frente fria aqui pelo sul do país, nós podemos ter chuva em praticamente todo o estado, mas em algumas cidades os ventos foram mais intensos, em algumas até pode ter ocorrido alguma situação, por exemplo, como um tornado. E dentro desse ciclone extra-tropical, então, também ocorrem algumas áreas de chuva um pouco mais fortes e que provocaram, principalmente aqui no litoral do Paraná, a ocorrência de trombas da água, que são, na verdade, alguns eventos extremos dentro desse sistema de escala maior. Então, só cuidado aí para diferenciar esses tipos de sistemas. Então, o ciclone extra-tropical é um sistema maior e a tromba da água um sistema mais pequenininho, que normalmente, se fosse atuar, por exemplo, sobre o continente, não atuaria nem num bairro, por exemplo, de alguma cidade litorânea, que foi o que ocorreu. Então, se a gente observar ali no vídeo, que a tromba da água ocorreu em parte da Bahia, que é um fenômeno de pequena escala e de curta duração. A Defesa Civil orienta ainda para que as pessoas que moram nas cidades litorâneas sempre acompanhem a situação meteorológica e acionem o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil Municipal em caso de emergência, como em situação de alagamento. Também é importante que a população se proteja e não fique em regiões de praia. Hoje, o sistema de baixa pressão se afasta em direção ao mar, porém, a atividade de agitação marítima deve perdurar até a sexta-feira.